Oi, que pasada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô bom também, mas eu tô bom Porque hoje eu vou experimentar as coisas aqui, fubá Tem umas coisas gostosas, tem umas coisas interessantes Tem umas coisas que parecem comida de boteco Tô indo pra quem tá aqui Eu tô me sentindo em casa, né, querida? Eu ia experimentar as coisas de boteco hoje Mas, olha, já tô com uma água na boca só de experimentar Cês nem imaginam a situação E como que pode, né? Cês gostar de ver ou experimentar as coisas É indescritível esse tipo de coisa É a coisa que se você contar pros antigos, não ia acreditar Eu falei pra mãe, falei Mãe, eu ganho dinheiro experimentando as coisas Parece tonto, falou Falei, mãe, é um vídeo, a gente experimenta as coisas E ganho dinheiro, parece tonto O que que vai dar dinheiro pra você experimentar as coisas? Eu falei, mãe, você não tá vendo que o meu serviço é esse? Ela falou pra mim, é serviço, pra mim é varrer uma casa Mas a vida é assim, né, fubá É a modernidade que vai chegando Enquanto eu tiver dente, eu tô aqui experimentando as coisas pra vocês Enquanto eu não tiver dente, eu experimento as coisas de bebê Não tem problema não, fubá Na hora de começar a experimentar, se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva Eu vou ficar louco de feliz se você se inscrever aqui E faça isso mesmo, fubá, não seja coração peludo Pelo amor de Deus Não custa nada pra você, não vai cair seus dedos Não vai pretear sua unha, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo O YouTube vai touchar mais dito no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos, vamos experimentar Chega a me juntar água na boca Vamos começar por esse daqui, fubá Que esse daqui parece o gosto da infância, né Lembra que tinha essa geleinha em forma de feijão? Eu nem lembrava mais que isso existia Daí vocês mandaram aqui pra mim Tinha... Quando eu era pequeno tinha dessa geleinha E tinha aqueles comprimidinhos Lembra que tinha comprimidinhos também que vendia no mercado? Meu amigo uma vez pegou aqueles comprimidinhos Pegou um vidro de azepã da mãe dele Encheu de comprimidinhos Daí chegou perto da turma Virou o vidro dos comprimidinhos na boca E fingiu que tava morrendo Se estremelicava assim, ó Chegou até a escumar a boca Não sei como que ele fez aquilo Mas a mãe dele pegou Mas deu, 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 deu Surrou, surrou Que ele chegou a ressuscitar, fubá Mas apanhou Mas ficou com trauma, esse amigo meu Que ele nunca mais quis morrer na vida Até agora tá vivo É, não pode fazer isso Então tinha daqueles comprimidinhos que eu gostava E tinha dos feijõezinhos também Foi a partir desse daqui Desses feijãozinhos aqui Que que o Harry Potter inventou feijão desse Esse feijão correu pro Harry Potter Pra poder caminhar Só que esse aqui tem gosto gostoso, né Vou ver esse laranjadinho aqui Hummm Que delícia, ó Mesmo sabor de antigamente Gostoso, é fubá Isso daqui pra pegar uma carne Dentro da gente é campeão Ai, delícia Hummm Cada um tem um sabor Mas não dá pra saber sabor do que que tem Vou pegar mais um só Porque eu não tomo muito pra feijão hoje Hummm Esse aqui gostoso também Nossa, esse deu mais gostoso ainda Gente, que delícia, né Eu vivia pegando na conta da mão escondida antigamente Ai, senhor Vou pegar outro aqui Só tem mais um doce, fubá Que o resto é tudo salgado Esse aqui, ó Faz hora que vocês mandaram pra mim tomar que não venceu É um chup-chup Deixa eu ver se não venceu Ai, já venceu Ah, fubá Ah, fubá Eu vou experimentar vencido mesmo Ah Que no mata engorda Esse aqui é um chup-chup de chocolate Na minha época só tinha o de doce de leite E o que eu tinha acesso era o pequeno Quando tinha ainda A gente chupava o chup-chup E ainda mastigava o saquinho As meninas ricas tinham chup-chup do tamanho do saque de leite A gente era malemá Do tamanho do babalu Deixa eu experimentar aqui Pera aí Deixa eu furar Ó, vai sair o cardinho Experimentar, fubá Ai, tá vencido Eu vou morrer Pera aí Não deu pra sentir o sabor? Será que já destemperou? Hum Não tá muito gostoso, não Diz que é sabor de brigadeiro, mãe Tá estranho Ai, senhor Será, fubá? Deixa eu dar lembido só Hum, não tá bom não, fubá Venceu mesmo Nossa Parece que eu acabei de chupar na teta de uma cabrita com raiva Sabe aquelas cabritas que andam xingando, dando coice? Chupei na teta da cabrita sem educação Nossa, fubá Isso aqui não tá bom não Por Deus do céu Não espere vencer, fubá Chup-chup Tá com sabor de angústia Não dá, fubá Não dá Deixa eu pôr pra cá Nossa, que não dá mesmo Senhor Eu tô sentindo meio que um fel na minha garganta Agora, fubá Vamos experimentar esse aqui que vocês mandaram também É um salgadinho de arroz Só que isso aqui é de sabor de queijo Aliás, isso aqui tá mais ou menos sabor de queijo também Ai, senhor, que fel que tá na minha boca Não trouxe nem a água aqui Nossa, eu preciso tirar o gosto ruim da boca Peraí Antes de experimentar Vou experimentar aqui Essa cerveja que vocês mandaram pra mim Pra ver se arranca o gosto ruim da boca É uma cerveja que tem uma formiga desenhada aqui, fubá Cês tão vendo aqui? Será que é sabor de formiga? Tá escrito aqui, ó Teste seu paladar com um tiro de aroma Sabor e amargor Ai, é amargo, senhor Nome índia, pali, tá escrito Ai, eu não sei É o que tá escrito aqui A formiga enganada, tudo desenhado Meu Deus Isso aqui é cerveja pra não doar, né? Vamos abrindo aí, ver Ai, em cima tá escrito roleta russa Quer dizer, eu acabei de arrancar o negócio do gosto ruim da boca Vai vir outro gosto ruim, fubá Deixa eu abrir Olha essa plumeira que virou Deixa eu pôr no copo pra vocês ver a cor dela Ah, é a cor de cerveja normal, não é? Olha lá Qualquer coisa eu fico louco, doido, da Lucy Crazy nesse vídeo O cheiro é de cerveja normal, fubá Aliás, parece que ela é cerveja Não sei que cerveja que parece Vou experimentar O golo Ai, senhor, eu tô com medo, eu vou morrer Peraí Senhor Glorioso Que coisa amarga Meu Deus Isso aqui tem sabor de jurubeba Tenta amar um golo Ai, fubá, não dá Parece que é cerveja misturada com folha de boldo Ai, não consigo, fubá Não tem condições pra ver a cerveja aqui Ai, que fel Só uma golinha, pra não dizer Ai, meu Deus Gente, se alguém montar um bar com essa cerveja aqui, vai falir Meu Deus A outra coisa não tá boa pro meu lado Ai, desculpe quem mandou, mas não dá Ai, cerveja ruim, senhor Meu Deus Sabe o sabor que tem? Já sei certinho Sabe aquele produto da Avon que você pinta a unha pra pessoa quando ela comer a unha ficar amarga a boca? É o mesmo sabor É feito do negócio de passar na unha da Avon Nossa senhora, não dá Chegou a cair minha pressão Mas eu vou terminar esse vídeo, eu sou guerreiro, querida Eu sou guerreiro Deixa eu abrir aqui O outro que eu tinha falado Puxar aqui Tomara que tenha gosto gostoso Nossa, que cerveja ruim, senhor Eu tô com o bapho da maldade Olha, fubá É um monte de salgadinho Olha lá É uma caminha cheia de salgadinho Mas vou experimentar, ó Pegar um Uma rodelinha E cheiro Tem cheiro de Bolacha Bolacha salgada Água e sal Creme crack Eu vou ver o sabor Hum Sabor é bom, fubá Ai, eu tô com gosto de cerveja na boca ainda, senhor Eu não vou conseguir terminar esse vídeo Ai, que cerveja ruim Se eu tivesse no bar bebendo uma cerveja dessa Eu dava coisa e gritava em cima da mesa de sinuca Vou pegar mais um pra ter o gosto ruim na boca Hum, isso aqui é gostoso Eu aderito, aliás Mas não tiro o gosto de cerveja na minha boca, não Hum É uma cerveja que ela já vem acoplada com a dor de cabeça A dor do intestino E o embruhado do estômago Eu nunca vou esquecer Será que é por causa dessa formiga, credo? Hum, não dá Vou experimentar isso aqui também Que é uma pimenta Tá escrito aqui, ó Sweet chili sauce Eu gosto de pimenta, fubá Só que essa aqui eu não conheço Que não tem na minha cidade Vou experimentar ela também Que qualquer coisa Já deixo lá em cima da mesa pra comer com arroz e feijão, né? Muita utilidade na vida da gente Abri aqui Parece que ela é um gelzinho Vamos ver o cheiro Hum Cheiro gostoso de pimenta, fubá Nossa, mas é assim que a boca larga? Vai cair tudo no meu prato Vamos ver se ela é muito temperada Se é muito ardida Onde é que a varinha aqui? Pergou a ser de abeira, né? Coloca só um pouquinho aqui no... Ai, meu Deus, caiu bom ontem Ah, tá bom, né? Ai, fubá, eu tô com medo Que hoje eu tô só me estrepando nesse vídeo Será, meu Deus? Vamos aproveitar, fubá Ai, seja o que Deus quiser Pera Mas, fubá Uma pimenta doce Tocar, ela surgir Ai, eu fico zói Que eu já pulo meus zói, né? É uma delícia, fubá Só que é doce Na minha época eu não tocava açúcar nos moios de pimenta É a modernidade, eu tô falando Eu tô ficando pra trás, fubá Eu não sei o que tá acontecendo Nossa, mas é gostoso, fubá Coloca um pouquinho no dedo pra eu experimentar Pera aí É uma pimenta louca de boa Sabe o que é bom? Isso aqui deve ser no churrasco Nossa, mas é ardida também, viu? A mesma hora que ela adoça a beira Ela arde a beira O duro é se juntar a formiga na beira, né? Ai, credo Daí não dá certo, imagina Acordar com a beira cheia de formiga Crê dos pais Só senti uma lembida De um tamanduá Assim, ó Ai, vamos parar de falar besteira Que esse aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Vocês param de mendozinha Falar besteira Já guarada Tem esse daqui, fubá Que é amendoim torrado Com lasca de alho Isso aqui deve ser uma maravilha De gostoso, não? É comida de boteco esse Vamos ver Tô falando que as coisas Só de bar hoje Vamos ver o cheiro Ai, cheiro de De amendoim mesmo Lembra quando antigamente Passava aqueles homens no carrinho? Que estorravam o amendoim Com casca e tudo Você comprava Daí você tem que descascar e comer Cedo nessa época Um beijo pra Zilo que vocês vivem Vou colocar aqui Mas cadê a casca do alho? Nossa, não apareceu Uma casca de alho aqui? Vou experimentar o amendoim desse jeito Eu adoro amendoim, fubá Eu acho que na outra encarnação Foi um elefante É igual a mãe fala Alefante Na outra encarnação foi uma encarnação Na outra encarnação foi elefante Vamos experimentar Isso aqui gostoso? Gente Sabe o que eu gosto de fazer? Macarrão branco Miojo, sabe? Temperar Só dá uma fritada nele Na cebola E colocar amendoim Mas fica gostoso Fubá do céu Fala pra vocês É o miojo sem o tempero Na hora que ele tá pronto Você escorre Ele tira tudo a água Daí você frita um pouco de cebola Com óleo ou manteiga Na frigideira Na hora que tiver fritinha A cebola Você joga o macarrão pra fritar Mas só um pouquinho Só pra dar uma pererecada Sabe? E põe um pouco de amendoim torrado Por cima E dá uma mexida Fubá, que delícia Uma refeição completa, querida Ah, e vem aqui a casca do alho Parece, como fala? Aqueles negócios Que as podologistas Tira da unha da turma Na internet Não parece? Aqueles bifos Que saem embaixo da unha Vamos experimentar tudo junto aqui Hummm Queijozinho Gente Isso aqui Com a cervejinha Que não seja de formiga Nossa, vai que vai Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Foi rapidinho Mas é porque eu tenho um monte de coisa Pra fazer aqui É semana do teatro, né, querido? Tô me sentindo a Fernanda Montenegro aqui Então tem que acelerar as coisas Mas eu não deixo isso aí sem vídeo Vocês sabem que vocês são o meu E o boi no lembe, né? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Como quem não quer nada, fubá Traga mais jeito pro canal Fica louco de feliz E agora eu vou terminar esse vídeo aqui Que eu vou lá Lembrei um prulito de caramelo Pra arrancar o gosto ruim da boca Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau